Quer dizer, o Brasil já está passando de 2 milhões e 200 mil infectados, 85 mil mortes, já estamos quase ali nos Estados Unidos. O Brasil é o país que mais mortes, o segundo que mais mortes tem, estamos ali na liderança mundial. Você acha que o presidente Bolsonaro deve ser responsabilizado por esse elevado número de mortes no Brasil? Não tenho dúvida, é uma negligência criminosa e ele precisa sim ser responsabilizado por isso, porque a responsabilidade é dele. Ele recebeu todos os pareceres técnicos do Ministério da Saúde recomendando as medidas de distanciamento. Apesar disso, discursou contra o distanciamento e estudo da Universidade Federal do ABC, inclusive, mostrou que após os discursos do presidente, o apoio às medidas de distanciamento diminuíram, fizeram com que as pessoas fossem mais as suas. Ou seja, o próprio discurso do presidente acabou matando mais os seus apoiadores por coronavírus, que adotaram menos essas medidas de isolamento. O próprio fato dele também não ter uma política nacional para compartilhar dados com os estados, compartilhar compras de respiradores. Sei lá, o governador do Maranhão, posso discordar até a alma dele, ele é do PC do B, eu sou um liberal. Mas ele teve que praticamente contrabandear respirador com medo do governo confiscar, fazer uma manobra ali na alfândega para não ter que passar pela fiscalização federal para poder comprar e trazer para o seu estado. Outros governadores também, todos coordenando. Uma das vantagens da gente ter um sistema único de saúde é você ter um maior volume de compras e conseguir um preço menor. E essa vantagem não foi utilizada pelo governo federal. Você poder coordenar quais estados vão receber, quantos respiradores com base na situação do estado, número de leitos de UTI. Nenhum desse trabalho de coordenação foi feito e ele precisa ser responsabilizado por isso. Sim, é uma negligência criminosa. Ele tenta jogar nas costas do Supremo, dos prefeitos e dos governadores. Mas o Supremo Tribunal Federal não tirou uma linha de poder do presidente da República. Ele só reconheceu o que já está na Constituição. O dever de prestar o serviço de saúde é competência concorrente. Ou seja, é uma competência compartilhada da União, Presidente da República, Congresso Nacional, dos estados e dos municípios. O presidente, se quisesse, decretaria de lockdown e ninguém poderia descumprir, nenhum prefeito e nenhum governador. Ele poderia ter feito, como a MBL defendeu desde o início, um lockdown de 20, 25 dias. Hoje a gente já poderia estar voltando para a vida normal, como já tem alguns países voltando que fizeram lockdown. A gente já poderia estar retomando a nossa atividade econômica. Teria muito menos mortos. Porém, o presidente decidiu tomar o caminho justamente contrário. Em vez de investir efetivamente naquilo... E mais do que isso, o Congresso Nacional liberou crédito para o presidente e o presidente gastou um terço desse crédito por combate ao coronavírus. E a gente já passou, espero, do meio da pandemia e o presidente ainda só gastou um terço desse dinheiro. Cadê esse dinheiro? Está sendo feito o quê? O que a gente sabe é uma produção em massa de cloroquina. A gente tem cloroquina para 10 anos de estoque comprando insumos da Índia com preço acima do valor de mercado pelo volume que o governo brasileiro tem comprado sem nenhuma comprovação de eficácia. Aliás, o contrário. A gente tem comprovação de não eficácia. O estudo mais robusto já conduzido sobre o medicamento saiu ontem ou anteontem, salvo engano, demonstrou que não tem eficácia mais do que isso. E ele continua insistindo e continua indicando como se fosse a solução para todos os problemas. Se fosse, os Estados Unidos não teriam doado para o Brasil cloroquina e comprado a vacina que está sendo testada aqui. Teriam feito o contrário, guardado a cloroquina para si e deixado a vacina que não funciona para a gente. Aliás, falando nisso, você acompanhou essa polêmica do ministro Gilmar Mendes, ele até falou numa live aqui para mim que os militares estavam se associando a uma política genocida do Bolsonaro na área de saúde. Deu uma maior polêmica e tal. O que você acha dessa declaração dele? Por exemplo, ele chegou a falar que o Brasil pode ser penalizado no Tribunal Internacional de Haia por genocídio. Você acha que é fato isso? É uma discussão séria que existe no meio jurídico, mesmo porque já na legislação pátria, o tipo penal de genocídio determina mais ou menos o seguinte, que é você eliminar determinada parcela ou a totalidade de alguém, de algum povo ou de alguma etnia ou de alguma religião, com base em uma série de alíneas que se apresentam logo após o artigo. E uma das alíneas é justamente colocar esse grupo de pessoas em condições que ou ataquem a sua integridade física ou acarretem na sua morte. É exatamente essa a conduta do Presidente da República. Proporcionar condições para que parcela significativa da população brasileira morra ou sofra gravemente com o coronavírus. Então, você já tem representações contra o Presidente da República no Tribunal Penal Internacional. Eu não tenho dúvida de que, em breve, a gente vai ver representações de subprocuradores da República contra o Presidente, ou mesmo ações de primeira instância também correndo contra o Presidente. Enfim, a gente já tem visto na Itália ações de famílias, exigindo, a gente tem no Brasil, assim como tem no direito italiano, a responsabilidade civil do Estado e do gestor público. Ou seja, se o Estado causa um dano a alguém com base numa conduta ilícita, se um gestor público causa dano a alguém com base numa conduta ilícita, ele tem o dever de reparar o dano causado. E aí, a gente vai entrar numa discussão ainda mais complexa, que é quanto de dinheiro o Estado brasileiro e o próprio Jair Bolsonaro, pessoa física, vai ter que pagar para essas famílias para compensar a perda de vidas, que é também outra discussão extremamente complexa que se tem no judiciário, que é o preço de indenização de uma vida. Enfim, eu não tenho dúvida de que existe uma discussão séria sendo levada em frente e, até agora, pelo menos na minha avaliação, você tem todos os elementos de conduta criminosa do Presidente para enquadrar no tipo penal de genocídio. E, sem contar, o maior exemplo que ele deu esse tempo todo contra o isolamento social, contra o uso de máscara, se não fossem os governadores, não teria nem tido lockdown, não teria tido nem isolamento social. Por ele, já estava tudo normal desde o começo, porque ele sempre pregou isso e insistia. Tanto que, ontem, por exemplo, ele, com o Covid e tudo, foi passear de moto, sem máscara, até podendo contaminar os funcionários lá do Palácio com quem ele estava conversando. O maior exemplo danado. Exatamente. E, inclusive, eu entrei com duas representações na Procuradoria-Geral da República. Uma é para responsabilizar o presidente que não está colocando em quarentena os servidores públicos que tiveram em contato com ele. É o direito dos servidores públicos que tiveram em contato com ele estar em quarentena. E o outro ponto é justamente dessa violação também do direito penal dele, deliberadamente, em sabendo estar acometido por doença infectocontagiosa, transmitir essa doença para os garis que ele foi lá cumprimentar sem máscara pessoalmente naquele passeio que ele foi dar. Também é crime. Então, ele precisa ser responsabilizado por essas condutas. O brasileiro precisa parar de achar que esse crime é leve, esse crime é tranquilo, a gente não vai responsabilizar o presidente da República por causa disso. Esse crime é menor, esse crime não é grave o suficiente para a gente responsabilizar o presidente. Isso precisa parar. Todo mundo precisa responder na magnitude, na grandeza ou na pequeneza dos seus atos, na mesma medida. Você não pode ter essa passação de pano no presidente da República só porque ele é presidente. Aliás, deputado, eu estava ouvindo o Major Olímpio ontem, e ele falou isso para mim também, dizendo que, no meio dessa pandemia toda, o governo andou oferecendo, emendas parlamentares, de 30 milhões para os senadores e 10 milhões para os deputados gastarem na saúde, e que só tinham gasto até agora 30% do valor. Quer dizer, nós estamos no meio da pandemia mais grave da história da humanidade e o governo oferecendo emenda para deputado passar nas suas básicas. Não tem nem uma orientação técnica. É fato isso? O governo andou oferecendo essas emendas? É fato, é fato. Todo mundo sabe disso. Na Câmara dos Deputados, no Senado, o governo oferece essas emendas, oferece cargos também para essa nova base que ele chama do Centrão, e que é uma base que existe única e exclusivamente para manter o Bolsonaro no poder. Não é uma base, ah, vou construir para governar, estou construindo uma coalizão política republicana aqui para levar uma agenda em frente. Não é para levar agenda nenhuma em frente. Tanto que o governo foi derrotado ali quatro vezes consecutivas, só que eu me lembro aqui em algumas votações, a última sendo a votação do Fundeb, em que o Centrão fez de tudo para barrar quando viu que não conseguiu, acabou votando junto para não ficar feio, para não ser derrotado. Então, não é uma base para seguir a orientação do governo sobre política pública, é uma base por desespero. A mesma coisa que a Dilma fez no segundo mandato, quando o Lula ainda estava solto e vinha aqui no Royal Tulip, em Brasília, negociar cargos, emendas parlamentares com os deputados para manter a Dilma no poder. A mesma coisa o Bolsonaro está fazendo agora. E pior, com o agravante de ser durante uma pandemia, como você disse. E, aliás, como a Natuza disse ontem, ao escutar essa declaração do Major Olímpio, falando que, na prática, é o governo Bolsonaro dizendo que os seus aliados e os eleitores dos seus aliados têm uma vida que vale mais do que a vida dos eleitores de deputados independentes ou deputados e senadores de oposição. Enfim, é uma instrumentalização política da pandemia da mais nojenta possível, na base do dinheiro, da vida dessas pessoas que vão precisar, de respiradores que vão precisar de UTI e que só vão ter acesso a esse dinheiro, como a gente já bem disse aqui, só um terço foi gasto, só vão ter acesso a esse dinheiro caso esteja morando na base eleitoral de algum deputado ou de algum senador do Centrão. Agora, uma das coisas também graves, deputado Kim, é essa coisa do governo, do presidente, está empurrando a cloroquina na goela abaixo das pessoas. Ele não é médico, a cloroquina já está provada que ela não é eficaz no combate à Covid, ela só é eficiente lá para trite, para lúpus e malária, e para a Covid ela não é indicada e pode até dar problema de arritmia no coração, e o presidente empurrando cloroquina, vendendo cloroquina como se ele fosse um médico, garoto propaganda, quer dizer, é uma coisa até de charlatanismo, não é? Exatamente, e aquela cena patética dele mostrando a cloroquina na manifestação e depois mostrando para a Ema do Palácio do Planalto, é um negócio bizarro assim, que seria, a gente até daria risada disso se não fosse uma situação tão trágica de ter um presidente da república irresponsável a ponto de apresentar um medicamento não só sem respaldo científico, mais do que isso, com respaldo científico contrário, colocando em risco a vida das pessoas que utilizam, mesmo porque quem morre por coronavírus é quem já tem alguma comorbidade, é quem já está no grupo de risco. Uma das comorbidades é cardiopatia, eu, por exemplo, não tenho uma cardiopatia. Se eu for tratado, se eu for acometido pelo coronavírus de maneira leve ou de maneira moderada e o médico me enfiar a cloroquina na goela abaixo, eu muito provavelmente sobrevivo ao coronavírus e morro com ataque cardíaco. Então, é de uma irresponsabilidade tremenda você ter esse tipo de recomendação, no máximo, em quem não vai ter efeito colateral utilizando a cloroquina, segundo o último estudo, no início ou no meio do ciclo da doença, vai ser um efeito placebo na melhor das hipóteses e, na pior, a pessoa acaba sobrevivendo ao coronavírus, mas morrendo pelos efeitos colaterais do medicamento, como você disse, notadamente a arritmia. E o presidente continua insistindo nisso. E por quê? Por qual razão? O que está por trás disso? Eu não vejo explicação racional para isso. Ele acha que vai sustentar sua popularidade com base nisso? Ele acha que realmente ele vai fazer com que as pessoas acreditem que é melhor sair de casa mesmo porque já tem o remédio que cura o coronavírus? Eu realmente não entendo o racional por trás disso.